A Delegacia da Mulher em Governador Valadares passou por uma revitalização para garantir maior prestabilidade do serviço às vítimas de qualquer tipo de agressão ou alguma outra situação delicada. Quando a vontade de fazer é maior que as limitações, o resultado é transformador. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Governador Valadares passou recentemente por uma revitalização interna. A adequação contou com o mutirão entre os funcionários que colocaram a mão na massa. A Delegada Carolina Bonfim conta que cada servidor doou o que podia para a obra, reutilizaram materiais, reinventaram peças decorativas e juntos fizeram as melhorias. A gente já está aqui nesse prédio desde fevereiro de 2021, então ele já estava precisando de uma pintura, uma restauração. E nós não temos recursos, dotações ainda orçamentárias pela Polícia Civil para a gente fazer esse tipo de renovação. Então a gente começou aos poucos, a gente tinha um restinho de tinta, os colegas trouxeram, foi todo mundo colaborando para fazer um ambiente mais harmônico, mais acolhedor para as vítimas de violência doméstica, as crianças que são atendidas aqui na unidade e o ambiente em si, todo mundo achou bem agradável, os policiais também, a forma como a gente trabalha, a gente já trabalha diferente com o ambiente organizado, acolhedor, que a gente proporcionou, até mesmo por ter sido nós participantes dessa revitalização. A sala onde as vítimas de violência doméstica são atendidas, a chamada sala de medida protetiva, foi um dos locais com mudanças mais significativas. Divisórias doadas criaram espaços privativos. Onde era tudo aberto, agora é reservado para o sigilo das vítimas. Como a gente já trouxe esse acolhimento, uma harmonia entre os setores, todo mundo foi beneficiado por essa revitalização, então a gente já trabalha com um espírito melhor para tratar dessas vítimas bem vulneráveis, sensíveis, que já estão passando por dificuldade no âmbito da família, que é um âmbito muito sensível, a gente está trabalhando, então melhorou para as vítimas, melhorou para a equipe, todo mundo está se sentindo muito acolhido e revitalizado com a nossa revitalização. Quem chega aqui, a última coisa que sente é que está em uma delegacia. O ambiente colorido, as paredes decoradas suavizam muito o trabalho dos servidores e deixa bem mais acolhido quem vem aqui buscar atendimento. As crianças também já chegam e já vêem a brinquedoteca, elas já desarmam, já ficam melhores, até para a gente estar ouvindo, para as mães estarem sendo ouvidas e prestando depoimento e a gente está fazendo os procedimentos necessários.